Fala galera, beleza? Quem fala com vocês é o Força de Vida e mais um vídeo e estou de volta com a nossa série de Skaos 3. E acabei de chegar aqui na próxima missão. Inclusive, a gente tá numa área do mapa que eu nunca tinha ido ainda. Nossa, cara, eu nem tinha visto que já tinha essa. Tá, Libertriz, Provincia e Insulta, como é o nome disso? Insulta Streativ. Tá, será que a gente tá acabando? Eu acho que essa daqui deve ser a única região do jogo, né? Porque seguindo a lógica, a gente passou por aqui, por aqui... A gente tá nessa gigantesca, né? Mas enfim, vamos ver a missão. E vamos seguir a história. ... ... Tá bom, né? Já comecei a gostar deles. Só espero que não seja a 30km aqui, né? Tá ruim. É que eu não tenho nenhuma cidade e nada nesse lugar aqui. Então, qualquer cidade que eu passar vai estar pelo domínio do Gerravelo, né? Então... Olha aí, estão no alto aqui. Ah, é logo ali. Aí eu gostei. Eu gostei dessa missão. Cada câmara da prisão é controlada por um sistema de três interruptores. Você ativa dois deles, então ativa o terceiro para abrir o portão para a câmara interna. Entendeu? Entendi. Esse interruptor a gente ativa dois e depois ativa o outro. Ah, eu preciso de munição, né? Eu tô com pouca. Ih... Tá, a gente vai... A gente vai matando os carinhas pra pegar a munição aqui. Não é mesmo? Rico, a esposa é uma armadilha. Forças do Gerravelo estão chegando. Ah, mas eu preciso deles mesmo pra... Pra pegar a munição. Opa, e aí? Tudo bem? Por favor, não fique. Tire os sapatos e relaxe. Eu não tô confortável assim. Eu agradeço, mas eu tô confortável assim. Isso. Você gosta do que fiz com o lugar? Espero que goste. Eu tô sentindo... Tô sentindo que ele vai explodir aqui. Você me ouviu? Eu ouvi, eu não sou surdo não, amigo. Blá, blá, blá. Você nunca se cansa de ficar se ouvindo. É! Meu Deus, atira, Rico! Maravilha. Ah, eu tenho que achar os interruptores. Entendi, entendi, entendi. Eu falei, ué, eu tava esperando... Gancho no chão, Rico. Não precisa coisar, não. Tem que achar o interruptor. Esse foi o que eu apertei... Essa 12 é um saco, véi. O cara me atira... Nossa, o cara me atira e eu vou pra trás, mano. Como é um saco isso. Vem cá. Tá, se tem um daquele lado, tem que ter um desse, não tem? Ah, tá vendo? Ah, tá vendo? Meu Deus! Nossa, essa 12 é que eles usam é um saco. Além disso, eles nem me dão munição, né, véi? Você tá me tirando, né? Maravilha, abri. Será que a gente abre isso no braço? Maravilha, estou chegando nos prisioneiros. Só mais algumas salas. É uma pessoa assim. Isso não foi nada impressionante. Mas, se você insiste em correr certo... Certo, mesma coisa. Dois interruptores em primeiro lugar. Você pode descer? Muito obrigado. Meu Deus, tem muita gente aqui. Mano, essa 12 deles é muito chata, véi. Senhor do céu, mano. E os caras não morrem, tá? Essa é muito chata porque tem toda essa animação do Rico caindo e... Tem só 300 caras aqui, né? Então eu ficar um pouco parado já é quase a minha morte. E eu tô sem munição. Tá, a gente vai renascer com munição total. Isso é bom. Ou não, né? A gente vai renascer com munição total. Eu tava enganado. Caraca, antes eu renasci com munição total. Eu tinha quase certeza disso. Meu amigo morre, pelo amor de Deus. Qual a gente encheu o saco essa 12. Mano, só tem cara de 12 aqui e eu não pego munição. O cara é imortal. É, eu acabei de descobrir isso. Não, Rico. Ah, véi. Vai encher o saco de outro. Ok. 160. Aí sim. Aleluia a munição. Vem cá. Para de sussar com essa snipe. Tchau. Opa, achei um aqui. Opa, achei um aqui. Maluco, tem muita gente. Os caras não acabam aqui? É isso? Sai. Vai atirar em outro. Boa, não tem... Calma. Vamos ativar isso logo, pelo amor de Deus. Porque eu não sei se esses caras acabam ou não. Achei que era munição aquilo ali. Eu não sei onde está o outro. Ah, achei. Boa. É isso aí. Agora é o terminal. Tá, lá vai. Se eu cometer um erro, terei que recomeçar o processo. Como assim? Se eu cometer um erro, terei que recomeçar o processo. Deixar mais as profundezas da prisão. Ok, estou descendo. Preciso estar perto. O que te faz seguir em frente, Rico Rodrigues? O que luta tanto? Você quer provar algo para essas pessoas? A mim? Mano, esses caras são imortais, velho. Ah, tem só 572 caras aqui. Ô, 12 chata. Senhor do céu, o cara está a quilômetros de distância. Eu tomo um tiro de 12 e vou para trás, mano. Que treco chato. Junta vocês dois aí. Eu não estou enxergando nada, velho. Explode, explode, explode. Explodi. Meu Deus, para! Tem um cara de metralhadora coisada ali. Eu não sei nem o que tem que fazer mais. Sai do meio. Pronto, os caras estão acabando. Eles param de encher o saco. Param de encher o saco. Param de encher o saco. Explode logo. Tem aqui uma granada sem querer. Ativa logo antes que você morra. Boa. Explode logo. Boa. Estou indo. Caraca, é mó simples sair, né? Ainda bem. Você eliminou algumas ovelhas. Mas você as está levando para matar Touro Rodríguez. Não estou nada. Ah, agora sim. Um pouco mais aberto é melhor. Tchau. Desce daí. Pare de deixar o saco de Sniper. Dá munição aí. Pare de deixar o saco de 12. Para de falar que essa voz chata, senhor Dodge Freeder. Uma granada para vocês. Ih, acabou minha granada. Está meio longe aí, né amigo? Vamos chegar um pouquinho mais perto de você? Ele faleceu já. Para quieto, ninja. Não, não adianta se fingir de morto. Eu estou te vendo aí. Obrigada, Rico. É o cara comemorando. Vai ser bom estar com eles em casa de novo. Eles são mó feios. Acabou-se. Vou até explodir ali para comemorar. Ei. Olha, combinou até, hein? Bem no finalzinho explodir. O alvo fugiu. Tome aos seus costos. GG. Tá. Agora eu acho... Ah, não. Eu ia falar. Eu acho que a próxima missão só dá, mas... Aparece que surgiu outra missão ali. Tá. Eita. Eita. Desce daí, pelo amor de Deus. Hum, eu não confio em você não, hein? Tá. É para... Nossa senhora. Está só lá daqui 500 milhões de minutos e a gente chega lá, velho. Santo Cristo. Olha isso. Está muito longe. Nossa senhora. Tá. Assim que eu chegar lá, então, nós voltamos com o vídeo. Beleza, galera. Voltei. Estou chegando aqui na missão. Eu pedi um com os rebeldes, né? Eu parei ali e pedi um helicóptero para ficar mais rápido aqui. Então... Chegamos. Não demorou tanto assim. O helicóptero foi rapidinho. Esse helicóptero é rápido. E... Calma, calma. Só eu não falecer aqui, né? Vou de um helicóptero porque ele é instável. É só indo para frente e não tem que ficar escalando nada. Calma. Calma, calma. Boa. É assim que eu pouso. Tá, ó. Tudo bem. A gente poderia usar ele mesmo. Chegamos aqui. Bavaria no avião. Novo da missão. Vamos ver a treta que vai dar. Missão com esse cara não é nada de bom, né? Tchau, Dom. Bem. Gentileza sua, parecer. Então, finalmente, você decidiu se unir à luta por Médici. Olha, antes de irmos aos negócios, tem algo que eu preciso dizer. Eu sou um velho traíra, desgraçado e poderoso. É verdade. Isso eu já sabia. Eu traí vários déspotas que pensavam que eu era seu melhor amigo. Mas no fim, Rico, só confio em três pessoas. Eu, óbvio, o tio Sam e você. Olha, cowboy. Eu posso nem sempre ser sincero, mas eu nunca trairia você. Eu sei. Foi o Zeno? Eu sabia. Eu sabia desde o início que aquele vacilão estava aprontando alguma. Sabe, Sheldon, um dia eu vou perguntar como exatamente nós nos conhecemos no barco naquela noite que os meus pais morreram. E eu aposto que não vou gostar. Dima! Você é o que é aqui? Rosa disse que precisava de mim. Rosa? Me disse onde ir. Como é que? Sheldon. Sim, Rico. Já se entendendo com a nova liderança de Médici? Ah, qual é, parceiro? Você sabe que cães velhos não aprendem truques novos. Ora, Rosa Manoela é uma campeã da liberdade. E liberdade é o meu nome do meio. Agora, que tal pararmos aquela bomba e salvarmos o mundo? Vamos lá, amigão. Anda logo. Cê, tô de olho em você ainda, hein? O fato daquele cara ser um espião não significa que você também não seja, né? Entra no carro, ok? Vou entrar no carro. Não vou tacar granada. Pegando um avião direcionado para, vamos dizer, praias menos rebeldes. Digo para pegarmos uma carona. Caraca, esse carro é bom rápido. Deixa eu tomar cuidado para não cair, ladeira abaixo. Caraca, esse carro é bem mais rápido que eu imaginava. Não sei. Isso não vai dar certo. Tá vendo? Eu e o Rico sempre a gente sabe, velho. Você precisa ser mais positivo na vida? Uhum. Você tem um paraquedas infinito, cara. É, isso é verdade. Eu e o Texano Tagarela. Isso também é verdade. Calma. Vá ao aeroporto. Isso não vai dar certo. Então, bom. Estamos chegando. Porque eu... E aí, gente? Tudo bem? Meu Deus. Sai do meio. Zigue-zague, zigue-zague. Saindo meios. Os palavrões, velho. Ele nem está errando. Calma. Cheguei. Tudo sob controle. Eu não entendi porque eu falhei. Eu falhei? Mano, eu... Tipo, fui até ali e o jogo não deixou eu ir mais pra frente. Pensei que ia entrar numa cena. Mas eu... Eu parei de acelerar? Oxe, na minha... Caraca. Ou bugou, eu parei de acelerar mesmo. Tá, pelo menos agora a gente já sabe. Não tem problema. Se pá, a gente chegou bem na hora que ele ia... Se pá, a gente chegou bem na hora que ele ia levantar, né? Então, não deu certo. Caraca, o velho tem uma pistola ali, hein? O barulho do tiro da pistola. Tá, a gente chegou bem mais rápido agora. Ah, tá. Foi isso que aconteceu, tipo... É que ele dá uma travadinha ali, tipo, se continuar acelerando. Acho que eu devo ter parado na primeira vez. Mas deu certo agora. Foi muito mais fácil dessa vez, inclusive. Tamanho desse avião, né, velho? Ainda bem que não sei eu que vou pilotar esse avião, né? Ainda bem. E aí Ahahahah A águia pousou, Rico. Eu tenho as rédeas! Anda! Tá, por... Eu não entendo por que o Rico... Tem algum botão que aperte que ele para de andar assim? Tá, acertei, eu não sei. O louco Proteja o avião Tá bom, né Mano, eu tô em cima de um avião Como é que você chama de previsível Tão juntando, tão juntando Tão juntando Tchau Aí você cai junto, não cai? Não, não caiu Cai sem vergonha Tchau Ó, vai Por que vocês não juntam os dois amiguinhos, hein Juntem Força Juntem Não sejam tímidos Sem ser tímidos Eu não tô ouvindo a área que o Diarravela tá falando É, minha munição tá acabando, viu A munição nem chega ali Tchau Sai fora Sai fora, vai encher o saco de outro Tchau Vai ver que esses jatos são sensíveis, né Mano, você tá aí no finalzinho Você vai ver, vem cá Ah, eu desafio a gravidade Ah, eles falaram Ah, eles falaram eles um desafio com gravidade como eu, né Tchau Tchau Eita Podia Podia chegar logo Porque eu tô ficando sem munição mesmo Assim, hein Vocês podiam acelerar Porque a munição tá bem precária Sobe aí, amigo Pelo amor de Deus Porque a munição tá precária Pelo amor de Deus Mano, eu não tenho munição pra tudo isso, gente Como é que vocês querem que eu faça, hein Não cai não, rico Boa, ainda bem que foi bem na hora que a munição ia acabar, hein Anda, rico Para ficar preso igual o idiota Anda que nem homem Sai do meio, sai do meio, sai do meio O que aconteceu? Tenho que admitir O general sabe fazer uma bomba Coisa linda Belo trabalho Eu nem entendi o que aconteceu direito E obrigado por escolher a Eric Sheldon A bomba tava no carro Eu nem entendi o que aconteceu direito Eu sei que saí de carro e deu certo O importante é que a gente passou Como e por que Não precisa saber, né Mas a bomba tava no carro A gente colocou a bomba no carro Eu nem entendi Não, não, não O plano era perfeito Vocês são a maior força militar privada de elite no mundo todo Como falhar em matar uma criança birrada Com uma corda e uma fantasia de esquilo Eu dei Rodrigues de bandeja E agora ele pensa que estou fugindo de Médici Como um cão patético Uma corda e uma fantasia de esquilo Queimará a terra E não vou perder Médici E suas preciosas minas Por causa da sua estupidez Olha o que me fez fazer Limpe isso É claro Os rebeldes Atacam E depois se escondem Atrás do muro Ataquem eles E que eles saibam Que vocês estão indo Você Mande suas melhores tropas Tirem aquele idiota do Zeno da prisão Eu quero saber tudo o que ele sabe Eu quero ter certeza Que o Rodrigues Não vai ouvir nada Daquele covarde estúpido O cara está meio bravo E caso vejam aquela falsa profeta Rosa Manuela Atirem nela Não aceito mais falhas O cara ficou meio médio ali Ficou meio bravo Maravilha Mais uma missão cumprida Vamos ver se alguém vai falar alguma coisa Antes de eu começar as palavras Para encerrar o vídeo Eu e os rebeldes Vamos transportar uns suprimentos roubados do norte Nos encontre na muralha Nos falaram que o Dirabelo está na nossa cola Acho que vamos precisar da sua ajuda Amigo Só dar uma olhadinha no mapa Aqui Está até na aba de entrega Que eu fui pegar meu helicóptero É Tem uma missão aqui ainda Que eu já posso fazer E tem uma missão Aqui que precisa que eu libero Três províncias Vai demorar pra caramba Mas enfim Por esse vídeo é isso Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar seu like Nos comentários Se inscreva Caso você não seja inscrito Tem a playlist aí da série Se você perdeu qualquer episódio Você pode dar uma conferida Eu estou fazendo live lá na Twitch De segunda a sábado A partir das oito da noite Então O primeiro link na descrição Clica aí Se você não tem conta na Twitch Cri a conta E clica no coraçãozinho lá Pra seguir as lives Aí sempre quando estiver online Você vai ser notificado Você pode me seguir no Twitter também ArrobaForceXDS Eu sempre estou É a rede social que eu mais uso Então você vai me encontrar lá Se você me falar alguma coisa Pelo Facebook Desculpa Eu não vejo O que mais E acho que é isso Valeu pra todo mundo que assistiu Não esqueça de deixar seu like Muito importante Me ajuda demais É isso Valeu Falou Até o próximo vídeo